Realizou-se ontem, dia 22 de agosto, a segunda noite do Festival do Kratu. Atuaram no palco deste festival os artistas Julinho K.S.D., Niminho Vaz Maia e Wedbet Gang. Atuaram no palco deste festival os artistas Julinho K.S.D., Niminho Vaz Maia e Wedbet Gang. Atuaram no palco deste festival os artistas Julinho K.S.D., Niminho Vaz Maia e Wedbet Gang. Atuaram no palco deste festival os artistas Julinho K.S.D. A sua vez, vocês sabem lá, dias e quantos que eu tive a jurar Sempre eu liguei para me acompanhar, sempre eu liguei para me acompanhar Ah, tu não sabes de mim Quero que tudo seja como antes Vamos a falar do mesmo lugar Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nós estamos em um lugar Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Ali atrás Em direção à lua 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 Música Música Eu fico perto das macacas, Luiz. Exatamente. A CCD vai nos acompanhar, assim. Eu morro aqui, vou sempre assim, vou sempre assim, vou sempre assim, vou sempre assim, eu morro aqui, oh então. Um bom par de início. Muita paz, muito amor. Abraçam-se. Paz de Cristo, paz de Deus. É nós. Muitos, muito obrigados por terem vindo. E só dois veigam até conosco, então se me soube, briga a visar. Vídeo. Temos alguém em bênção, acorde. Seus fogos no olho, me deram atenção a fontes. Todo o plato, só para perto, mas a tristeza é o amor. Com vista não pesa, não me invulta, a vida é a fronte. Não é nada, se aqui, por conta. Por isso, o ídolo não chama boca. Por isso, o ídolo não chama boca. Contei também, encontrei também, sua pão. Por isso, o ídolo não chama boca. Por isso, o ídolo não chama boca. O ídolo não chama boca. Muito bem. Tchau, tchau. Obrigado.